Jogos? Tu queres ser apanhado, é? Há qualquer coisa errada com este jogo. António? Olá. Ah, boa. Está trancada. Estava só a ver. A sério? Passa-se qualquer coisa. Está em todo o mundo. É como se alguém tivesse combinado um vírus informático com... O código Apocalipse. Que coisas são estas? São os vilões do nosso jogo preferido. Saiam daqui, miúdos. Espera aí. Eu acho que a mãe e o pai são espiões. Achas? Temos de encontrar a mãe e o pai. Olá, miúdos. Se estão aqui sozinhos, é porque alguma coisa terrível aconteceu. Nós queríamos muito mostrar-vos este abrigo. Há comida e módulos de treino. Como ser um espião. Eu vou ser o melhor espião de sempre. Conseguiste. Quase bom. É um gerador de fotos de espião. Falhaste. Se nós provocarmos este apocalipse digital, então temos de acabar com ele e salvar o mundo. Vamos a isso. Ativar Magna Bottas. O relógio está a contar. Nós conseguimos. Espera, vamos para dentro do videojogo? Não, não, não. Temos de pensar melhor. Não há tempo. Estamos perante um inimigo extremamente inteligente. Vamos. Esperem, porquê é que eles são tantos? É mais divertido assim. Nos cunhos. Temos de pensar. Temos de pensar. Obrigado.